Boa Frasqueira, agradecer o apoio de todos aí, né, pra honra e glória do Senhor, conseguir marcar os gols, ajudar a equipe a poder conquistar os três pontos, e como me pediram aí, né, tem que escolher uma música, então eu escolho o Tiagão, o pai espera você voltar. Valeu. Foi pra cima, ainda ele, com a esquerda, vem cruzamento, Matheus desvia, olha o gol da BC! O louco vai, que vai, até sua mulher, achar outro cara, e seu filho, chamar outro homem de pai! Você não quis ser mais rio, e partiu sem olhar pra trás, mas não vai, nunca pensou em deixar ser pago. Você não quis ser mais rio, e partiu sem olhar pra trás, mas não vai, nunca pensou em deixar ser pago. Boa Frasqueira, bom paz, mas tá longe do pai você ir, em busca da alegria que quando mais longe cê dava menos esse dia, pois teve na presença um dia, não tem como esquecer, pois quem já pisou no santo do santo, se em outro lugar não sabe viver. A distância não faz mais sentido, tem saudade do pai, essa história é pro filho perdido, quer voltar então vai. Desde o dia que você partiu, o pai espera você voltar, nessa história é você que sumiu. O pai não deixou de te amar, teve motivo, mas não insistiu, ele escolheu perdoar, amor igual, você nunca viu, até procurou impossível achar. Pede do pai o que você sentiu, não vai sentir, em outro lugar, fala pra mim o que cê decidiu, o pai decidiu te abraçar. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás, mas o pai não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás. Você não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás, mas o pai nunca pensou em deixar de ser mais filho e partiu sem olhar para trás, mas o pai nunca pensou em deixar de ser mais filho e partiu sem olhar para trás. O pai não quis ser mais filho e partiu sem olhar para trás.